Como você está tenso, Josué? O senhor não fica nervoso assim nem quando sai para uma batalha. Perdão, meu senhor. Eu não queria atrapalhá-lo. Mas Kimuel e sua família já chegaram. Que bom. Vou agora mesmo. Então, Eloy, como está? Como sempre, distinto. Hoje é um dia muito importante. Finalmente todos vão saber do meu compromisso com Arona. Eu estou muito animado, meu amigo. Como é bom ver um sorriso apaixonado de volta aos seus lábios, meu senhor. Desejo que o senhor e Arona sejam muito felizes juntos. E seremos, meu amigo. E seremos. Vamos, vamos. Que banquete delicioso, Josué. Está tudo realmente magnífico. Que bom que gostaram. É sempre um prazer receber os aqui. Eu sei que você aprecia muito a nossa companhia, meu amigo. Mas algo me diz que há um motivo especial por trás desse jantar. Estou certo? Realmente, meu amigo, você tem toda a razão. Há um motivo muito especial para esse jantar. Eu tenho um comunicado importante a fazer. Algo que irá mudar a vida de todos nós. E nos deixará ainda mais próximos. Nos últimos tempos, eu percebi que eu não quero continuar viúvo pelo resto da vida. Eu preciso de alguém que me auxilie, que esteja sempre ao meu lado e contribua para a minha fé. Alguém que, assim que a guerra der uma trégua, se torne minha companheira. Minha esposa. É por isso que eu comunico a todos vocês o meu compromisso com a Aruna. O quê? Aruna? Minha filha! Minha filha, Samara! Samara, fale comigo, Samara! Filha! Fale comigo, minha filha! Minha filha! Samara, meu amor! Samara! Fale comigo! Fiquei tão preocupada com Samara. Será que ela já está melhor? Samara já deve estar ótima. Não deve ter sido nada demais. Aquilo foi um ataque de histeria da Samara, porque Josué disse... Samara sempre foi frágil, mas eu sei que com os cuidados de Darda, ela ficará bem. Bom, parece que o jantar já acabou. Vamos para casa, Zuma. Muito obrigado pelo convite, Josué. O jantar estava delicioso e a companhia ainda mais agradável. Eu desejo felicidades ao casal. Bom, esse não era o final que eu esperava para essa noite, mas... Mas todos estão cientes agora da novidade, meu senhor. O importante é que agora vocês dois estão juntas e felizes. O futuro maravilhoso nos aguarda.